Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Então pessoal, estamos aqui hoje pescando no pesqueiro de cevadeira e um beijinho de maracujá que eu preparei ontem e hoje eu vim pescar aqui no pesqueiro da minha cidade estamos tentando pegar uns tambacos brutos aí, beleza? Acompanha o vídeo e vamos pescar galera! E aí galera, já estamos primeiro aqui do dia Primeiro tambinho aí Pequeno é Bateu nada o bicho Beijinho deu certo hein moleque Passei raiva ontem mas Pega o passaguai Peguei também tá? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Sumiu! Obrigado! Vou fazer ele de novo agora! Chegou, galera! Puta porra! Pera, pera, pera! Pera, pera, pera! Pera, pera! Pera, pera! Um pouquinho maior que o primeiro! Bonitão aqui! Liberar ele! Vou atrás demais, beleza? Peguei outra aqui, pessoal! Mais um aí! Vê se nós conseguimos tirar, né? ございます! 3 horas que está passando para o mesmo tempo! c$%&&&&&&&&&&&&? Pera, BOA! Hoca, roca, bol … Vai com uma rotação. Foi! mora, por speechlessar um Ol lame. Aham! Mas o legendário, bnb cursear um fol verschied ... Amém. . 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 Acabou escapulindo aí esse, não deu nem pra mostrar direito, nem tirar uma fotinha, mas era pequenininho também, tentar mais aí.